Esse daqui eu vou puxar um desenhozinho que vocês vão entender. Não, esses daqui vocês vão entender. Uma criança de dois anos vai entender isso aqui, peraí. Ó, o que que acontece? Hoje em dia, a gente tá numa fase dos jogos, que é o seguinte. MMO NFT igual Pay to Win. Meu Deus do céu, bateu a reverter, eu preciso ir no banheiro, né? É isso daqui que a gente conhece, certo? Dentro desse Pay to Win, pode ser loja do jogo, loja do jogo, ou player versus player. É o que a gente pode acontecer com os tokens. A intenção do jogador, intenção do jogador inicial, igual dinheiro. Tem coisa na frente? Vou puxar pro lado aqui, bem no centro da tela aqui. Então, esse daqui é o cenário que a gente conhece. Esse daqui é o cenário que a gente conhece, certo? O MMORPG NFT é igual a Pay to Win, vai ter loja do jogo. Tem de jogador, eu coloquei PVP, de player pra, enfim, foda-se. De player pra player. Que demais! Que é transacionar item entre a gente. Que demais! E a intenção do jogador é fazer dinheiros, certo? Esse daqui é o sisteminha que a gente conhece, né? O sisteminha que eu acho que mais vai ser popular, pode ser, pode ser o MMO, NFT. Só que ele não será o Pay to Win. E a intenção... E a intenção do jogador... Vou colocar o Xzinho. Caralho, Flow, não sabia que tu tinha vindo aqui pra Natal, irmão. Acabei de te encontrar, velho. Tirei uma foto contigo. Não será o dinheiro. Totalmente o inverso. Totalmente o inverso do que a gente conhece aqui. Isso daqui, pra mim, é o sistema que vai ser mais... O que você vai explicar? Ai, nos seus cabeças de pica do caralho! Porra! Deixa eu desativar essa bosta. Puta que é o pariu! Ó, é o seguinte. Esse daqui é o sistema que a gente conhece atualmente. Certo? MMO, NFT. Ele vai ter o Pay to Win. Vai ter o Pay to Win da loja. Vai ter o Pay to Win que pode ser de player contra player. De player pra player. E a intenção dos jogadores ao entrar no jogo sempre vai ser o dinheiro. Eu acho que o MMO, NFT, que vai ser mais abrangente, ele vai tirar o Pay to Win. Ou, não sei. Pode ser que eu não sei. Mas, tipo assim, pra ele ser muito abrangente, o que eu tomei? Esse bando de cabeça de pica. Pra ele ser muito abrangente, é muito difícil o Pay to Win aqui no Ocidente. Então, eu acho que ele não será Pay to Win. E a intenção do jogador não vai ser o dinheiro pra entrar no jogo. Mas, Flau, isso é impossível. Na verdade, não é. Não é impossível. Aí, eu vou pegar... Qual o jogo que vocês querem que eu pegue de exemplo? Eu vou pegar o WoWzinho, mesmo que a maioria conhece, né? Então, por exemplo, como que o WoW se tornaria NFT? O WoW se tornaria NFT aonde você pudesse, tipo, registrar suas conquistas. Tá ligado? Você registrar suas conquistas em algum lugar e você poder comercializar pets, montarias, as próprias conquistas você poder comercializar, seria interessante. Você iria abrir espaço pra quê? Você iria abrir espaço pra um tipo de jogador? Que é aquele jogador apaixonado. Você daria par um ótimo professor, Flau. Obrigado. Obrigado pelo vídeo. Eu também acho. Pro que jogador apaixonado? O que o jogador apaixonado, ele poderia fazer? Você é um jogador cracudo. Então, vamos supor, cara, você tem uma conquista top, você tem um pet top, você tem uma montaria top, mas tu tá fudido, tu tá precisando fazer uns dinheiros. O preço de cada um desses itens é que vai ser estipulado pela própria comunidade. E quem que é a comunidade? A comunidade vai ser os jogadores apaixonados. O jogador apaixonado é o jogador que gosta muito do jogo e tal, então independente de ele ser o cracudo ou não, ele vai querer ter algumas coisas dentro do jogo, entendeu? E aí ele vai poder comprar de você uma conquista, um pet, uma montaria. E assim, do mesmo jeito que hoje em dia o pessoal coleciona action figure, coleciona carro, coleciona patinete, coleciona o cara H4, ele vai poder ter uma coleção de itens, NFTs de determinado jogo, entendeu? Deu pra entender? Isso daqui é uma das maneiras. Então, por exemplo, vai, Ultimate Online 4King, Ultimate Online, o último online. Ou se não, eu vou pegar pra vocês o Tibia. Muitas pessoas aqui conhecem o Tibia, certo? Vamos lá, rapaziada. Quanto que custa o personagem Eternal Obelion hoje? Imagine que o personagem Eternal Obelion, ele se tornasse um NFT. Vamos supor que no sistema do Tibia, eu poderia pegar o personagem Eternal Obelion, tirar ele do jogo e colocar ele numa estante e ele se tornasse um artigo de exposição. Quanto que você acha que as pessoas poderiam pagar pelo nome Eternal Obelion dentro do Tibia? Esse daqui foi um personagem que teve uma relevância. E esse daqui seria um sistema de NFT sem o Pay2In. E qual que seria o preço? O preço, a própria comunidade iria precificar. Então, assim, é o quanto esse nome foi impactante. Dentro das pessoas que jogaram o jogo, esse vai ser o preço. Aqui, isso que eu tô falando agora vai acontecer, tá? Igual as brisas que você tem no carro, de ficar montando empresa e os outros roubarem a sua ideia, isso aqui que eu tô falando vai ser a evolução dos jogos NFT, tá? E você tá aqui pra presenciar, e vocês estão aqui pra presenciar isso aqui, tá? Mas tem um porquê, mas tem um porquê. Por que que provavelmente os jogos, os NFTs, eles vão ter que pegar essa plataforma aqui pra eles se tornarem mais populares? Por que, por exemplo, o Black Desert, ele cogitou se tornar NFT. Por que que ele não virou NFT? Por causa de fraudes. O nome NFT tava inteiramente ligado a fraudes. E isso, o Black Desert, a empresa do Black Desert, recuou e não quis transformar o jogo em NFT. Tem jogos NFT rodando há muito tempo. Por exemplo, o CSGO. Quanto que vale a AWP do Fallen, da partida tal, tal, tal. Quem vai estipular o preço é a comunidade, de acordo com o feito do Fallen na determinada partida. Isso daqui vai ser true NFT. Isso daqui vai ser o true NFT. Vocês entenderam? Aonde que entra a parte NFT? Blockchain, que é onde você pode registrar os feitos, registrar o item, registrar tudo. A parte que entra do NFT é ter um lugar que se torna uma biblioteca. E aonde se torna aquele feito, se torna único. E aí você pode usar a blockchain pra issues. Entendeu? Esse daqui vai ser o sistema de true NFT. O que a gente tá vivendo agora é uma passagem. Gostei da explicação e tals, mas IAI tá liberado vender papiros. Vou cagar. Obrigado pelo seu invito, Luizera. E não, não venda papiros. Depois de eu soltar esse... Porra, porra. Depois de eu soltar a maneira com o qual eu ficaria milionário, eu vou cagar. É pra jogar o restante das ideias ali. Os pacotes mais fortes de NETCROWS não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax. Do Mira para o NETCROWS. Auxilhando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição. E garanta logo o seu pacotinho com desconto.